E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer a notícia de um novo projetor que foi lançado pela Trendel que é o T042 Mini, é esse projetor que vocês estão vendo nas imagens e quem acompanha o nosso canal pode estar vendo uma certa semelhança com outro projetor que a gente já trouxe aqui para o canal, que a gente inclusive já fez uma análise testando o projetor que é esse projetor que eu tenho aqui, que é o Blitzwolf VT2 então se a gente compara as imagens a gente vê que basicamente eles têm o mesmo visual além disso as especificações desses dois projetores, tanto o Trendel que está sendo lançado agora quanto o VT2 que foi lançado alguns meses atrás, tem especificações bem parecidas também que dão a entender que a gente vai ter uma qualidade de projeção bem similar nos dois projetores então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das especificações do novo modelo que foi lançado que é o Trendel 042 Mini e também vai falar um pouquinho do que a gente está esperando se realmente vai ser o mesmo projetor, se a qualidade de imagem vai ser igual se tem alguma diferença, a gente vai passar isso para vocês ainda nesse vídeo primeiramente falando um pouquinho do design do projetor eu vou utilizar esse aqui que é o Blitzwolf para mostrar para vocês porque basicamente pelo que eu vi é exatamente igual o design dos projetores a diferença é que não tem escrito Blitzwolf aqui na frente mas os outros botões, eles são todos iguais inclusive aqui está escrito Smart Projector, no novo projetor também está escrito assim os botões na parte superior, as conexões aqui na parte de trás são exatamente iguais ao outro projetor que a gente já testou aqui no canal uma pergunta que vocês já podem querer nos fazer antes de a gente passar aqui para as especificações e falar um pouco mais do projetor da Trendel é perguntar para a gente se a gente tem dois projetores que são tão parecidos se eles são exatamente iguais o que eu posso adiantar para vocês é que lá na China existe uma cultura assim de a gente ter um projeto de projetor ou uma fábrica que fabrica os projetores que venda para duas marcas diferentes esse mesmo projeto isso acontece bastante, a gente já teve outros exemplos aqui no canal que a gente pegou dois projetores que eram basicamente iguais só que normalmente existe sim uma pequena diferença, uma pequena variação quando a gente fala de dois projetores que são vendidos por marcas diferentes normalmente essa diferença aparece no sistema operacional que tem algumas diferenças principalmente na otimização que um pode ser mais fluido, o outro pode ser um pouco menos fluido um pode ter uma navegação um pouco mais rápida, uma um pouco mais lenta às vezes a gente tem alguns recursos como o Keystone que pode funcionar de forma diferente nos dois projetores mesmo sendo projetos parecidos então basicamente sim, já vou adiantando para vocês que esse projetor da Blitzwolf que foi lançado anteriormente e esse novo projetor da Trendel que está sendo lançado agora provavelmente vão ter um resultado bem parecido então inclusive eu vou passar para vocês durante esse vídeo algumas imagens desse projetor da Blitzwolf porque provavelmente em qualidade de imagem visual que você viria com os dois projetores provavelmente o resultado vai ser bem parecido então para vocês terem uma ideia da qualidade de imagem desse projetor durante o vídeo eu já vou passar algumas imagens do Blitzwolf VT2 da nossa análise que a gente fez sobre ele aqui no canal e daí vocês conseguem ver um pouquinho das imagens eu também vou deixar o link na descrição tanto para o Blitzwolf VT2 quanto para o Trendel T042 para vocês darem uma olhada melhor lá no site que está vendendo esses dois projetores porque lá vocês vão conseguir ver as diferenças de preço desses dois modelos e vão conseguir confirmar todas as especificações mas a gente vai passar as mais importantes para vocês ainda nesse vídeo o interessante desse projetor é que ele é um projetor que tem uma tecnologia DLP é um projetor extremamente compacto como a gente já consegue ver nesse exemplo aqui e ele é um projetor que tem bateria interna permite você assistir até duas horas de filme mais ou menos utilizando o projetor fora da tomada então é um projetor que tem recursos bem interessantes principalmente para quem quer algo bem portátil algo que possa carregar inclusive para algum lugar que não tenha uma tomada por perto e possa utilizar o projetor algo que eu acho legal já falar para vocês é em relação à resolução nativa desse projetor que é um projetor 480p e isso eu acho que é importante a gente comentar porque quando esse outro projetor tinha lançado aqui a gente viu vários canais do YouTube tentando falar que era um projetor Full HD que era um projetor 4K que era um projetor que substitui qualquer TV e não é bem assim a gente tem um projetor com uma qualidade bem interessante o foco do projetor é muito bom porém nativamente a lâmpada do projetor apenas consegue reproduzir conteúdos 480p embora ele traga o suporte a vídeos em Full HD e 4K então se a gente navegar aqui pelo sistema do projetor que traz um sistema operacional Android a gente consegue abrir um vídeo no YouTube que está em 4K embora a lente aqui do projetor vá reproduzir o conteúdo em 480p que é um pouquinho abaixo da resolução HD esse projetor traz ainda uma potência de 320 ANSI LUMENS e quando a gente fala de ANSI LUMENS a gente está falando da luminosidade real que o projetor consegue entregar lá na nossa tela lá na nossa parede então ele é um projetor que tem uma boa luminosidade mas ele vai ser mais recomendado para quem tiver um ambiente controlado talvez um ambiente muito iluminado as imagens não fiquem tão legais nesse projetor vale comentar também que é um projetor que consegue fazer imagens de 10 a 120 polegadas então ele consegue fazer imagens bem grandes embora a gente tenha testado no VT2 da Blitzwolf a gente consegue fazer imagens bem maiores que 120 polegadas sem perder muito a qualidade então é um ponto positivo para esse projetor um dos recursos bem interessantes que esse projetor também traz é uma espécie de touchpad aqui na parte de cima que lembra bastante um touchpad de notebook que permite que a gente deslize o dedo aqui por cima para fazer os movimentos e selecionar os aplicativos na tela da projeção então por exemplo, se você quer navegar até o YouTube que já tem instalado aqui no projetor em vez de você ficar clicando na setinha para o lado, setinha para baixo, dando ok você consegue deslizar o seu dedo e lá o mouse vai aparecer e você vai conseguir dar dois cliques para entrar no aplicativo bem como funciona um touchpad de notebook então é um recurso bem legal que tinha no Blitzwolf que a gente vai ter nesse novo projetor é algo que eu nunca tinha visto num projetor eu achei que facilitou bastante a navegação do sistema Android que esse projetor já tem uma especificação que me chamou a atenção lá no site da loja que está vendendo esses dois projetores é que tem uma diferença na questão do contraste que é como uma cor consegue se destacar em relação a outra na projeção desses dois modelos inclusive eu trouxe os números para vocês o VT2 ele está com um contraste de 1000x1 enquanto o projetor novo que está sendo lançado da Trundle está com um contraste de 3000x1 que dá a entender que o projetor da Trundle seria melhor que o projetor da Blitzwolf mesmo eles sendo bem parecidos mas eu acredito que isso aqui é só uma questão de como que foi calculado esse contraste pelas duas fábricas diferentes então a Blitzwolf deve ter calculado isso de uma forma e a Trundle deve ter pegado e calculado de uma forma diferente eu acredito que a gente não vai ter aqui um contraste que seja tão melhor assim entre os dois projetores como eu falei podem ter diferença entre os dois modelos principalmente na otimização dos recursos com o sistema do projetor mas eu acredito que não daria uma diferença tão grande eu acredito que foi a forma como que a fabricante chegou nos dados e como que ela avalia o contraste nos projetores outra coisa que vale a pena comentar que esse projetor já tem é espelhamento da tela do celular então por exemplo se você estiver assistindo um vídeo no YouTube no seu celular você consegue mandar diretamente esse vídeo para o projetor sem fio que é um recurso bem legal e em especificações internas ele traz 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno para você baixar aplicativos no sistema Android então acredito que vai ter um sistema bem fluido como a gente já tinha aqui no projetor da Blitzwolf depois de eu ter passado para vocês as especificações que são bem parecidas nos dois projetores vocês podem ter ficado em dúvida em qual projetor comprar será que eu compro o Blitzwolf que é esse projetor aqui será que eu compro o lançamento da Trendel que é o TD-042 o que eu posso adiantar para vocês é que eu acredito a gente ainda não testou outro projetor porque se trata de um lançamento que acabou de entrar à venda lá na loja que está na descrição é que os dois projetores vão ter resultados bem parecidos eu acredito que não vai justificar a diferença que pelo menos no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo tem uma diferença bem considerável ali entre os dois projetores de aproximadamente 500 reais então eu acredito que vale talvez mais a pena comprar o modelo que estiver mais barato no dia por isso que eu vou deixar o link dos dois modelos na descrição porque se você estiver pensando em comprar um projetor como esse que é um projetor compacto é um projetor que já tem bateria interna e se para você a resolução não é algo que vai impactar tanto assim ele não ser nativamente Full HD como alguns outros projetores nessa faixa de preço já conseguem ser esse projetor é interessante mas eu iria na opção que tivesse mais barata porque basicamente se a gente olhar os dois projetores lá do lado provavelmente a gente veria uma imagem muito parecida um sistema operacional muito parecido uma navegação muito parecida aplicativos muito parecidos então eu acredito que não valha tanto a pena pagar um modelo mais caro vale a pena realmente dar uma olhada qual estiver mais barato no dia e aí você faz a compra se realmente estiver procurando um projetor com essas características agora eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo no campo de comentários o que vocês acharam desse novo projetor lançado pela Trundle se você já tem algum projetor da Trundle ou da Bitswolf qual dos dois projetores você acha que é mais interessante se você realmente iria no mais barato como eu sugeri e também se vocês querem que a gente traga o projetor da Trundle comenta aqui embaixo que assim a gente vê se é interessante para vocês a gente trazer esse outro projetor para poder comparar os dois projetores lado a lado então a gente fica aguardando o comentário de vocês aqui embaixo também não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos de projetores e de televisões que a gente está trazendo aqui para o canal inclusive a gente está trazendo várias análises e comparações desses produtos aqui no canal que eu acho que vocês achariam bastante interessante também não esqueça de deixar seu like muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!